Música Estou traumatizada, estou doente, estou fora, pude. Jogou gasolina em mim, você não acredita em mim. Você pensa que eu não vou queimar você, mas eu vou te queimar. Exploração sexual, assédio, agressão dentro de casa, feminicídio. De diferentes formas e com vários graus de intensidade, a violência contra a mulher, infelizmente, é uma rotina. Já aconteceu com muitas de nós. E quantas vezes nos perguntamos se foi sério, se valia a pena fazer uma denúncia e se, quem sabe, a culpa afinal não tinha sido nossa. Música Um relatório recente da ONG Internacional Human Rights Watch diz com todas as letras que há uma epidemia de violência doméstica no Brasil. Nós somos as principais vítimas. As imagens da advogada Tatiana Spitzner sendo agredida pelo marido momentos antes de morrer, chocaram o país e levantaram perguntas. Se ela gritou, por que ninguém acudiu? Ninguém sabia que ela estava apanhando? Por que ninguém denunciou? Na Justiça Brasileira, mais de 1 milhão e 200 mil casos de agressões contra mulheres aguardam investigação e punição. Apesar de existir uma lei para coibir a violência contra a mulher no Brasil, a Lei Maria da Penha, esse ainda é um assunto tão delicado quanto urgente. E é sobre esse tema o nosso Arquivo N. Namoradas, noivas, esposas, não importa. Eu me assustou pelo cabelo, me jogou dentro do banheiro, enfiou minha cabeça dentro do vaso, me bateu muito, me chutou. Eu vi a morte na minha frente. Eu vi ele pegando uma faca e vim para o meu lado. Pode ser uma recém-casada grávida de seis meses. A última que ele ia me dar, isso na barriga, porque a todo momento que ele me dava uma paulada, ele falava que ele ia me matar. Pode ser alguém apanhando em silêncio por mais de dez anos. Aquilo já virou tão rotina que você não conta mais quantas agressões foram, se foram três em um mês, se foram dez. Nem a polícia consegue evitar. Infelizmente, determinados homens botam na cabeça que a mulher é um objeto dele, que pertence a ele. Que ele pode tudo sobre ela. As mulheres eram, em alguma medida, propriedade dos maridos. E isso se relaciona muito com a violência, com a punição, o castigo. E que ele pode bater, que ele pode brigar e que ele pode até matar. Se a gente pensar que o Brasil é o país que, 40 anos atrás, em alguma medida, inventou a legítima defesa da honra, que é uma justificativa para o homicídio de mulheres, a lei Maria da Penha é um avanço sem tamanho para a mulher brasileira do ponto de vista do arcabouço legal. Ele não aceita a separação. Ele me agride, ele me deixa quase nua no meio da rua, ele me joga óleo de carro, junta numa bacia óleo de carro e joga em cima de mim. Quando eu estou saindo para o trabalho, não posso sair de dentro de casa, porque ele me persegue dia e noite. Ele fala assim que eu não tenho obrigação nenhuma a dar nada para os filhos. Inclusive ele me deu um chute na espinha, onde eu não estou podendo trabalhar mais. Atrás de cada rosto, uma história. A violência, ela é muito democrática, né? Não afeta somente as mulheres pobres, não afeta somente as mulheres negras, ela afeta mulheres como um todo. Há casos de violência doméstica perpetrados contra mulheres de alta renda. A que ponto pode chegar a violência de um homem contra uma mulher? Essa senhora, por exemplo, é casada com um advogado, que nessa noite simplesmente tentou enforcá-la. Ela está com o pescoço cheio de marcas. E veio aqui prestar queixa e não quer aparecer, porque tem medo de causar algum constrangimento para os filhos. É uma violência que está distribuída entre classes sociais e entre etnias, cores de pele. Mas certamente as mulheres de baixa renda e as mulheres negras, elas estão mais expostas, até pelo nível de informação também que tem, e talvez algum grau de dependência financeira, emocional, familiar desses agressores. Aí jogou gasolina em mim, pegou aqui, jogou gasolina de novo, escorreu pelo meu rosto, entrou no meu olho, depois jogou mais uma vez, pegou no meu cabelo, molhou minha blusa, meus braços, né? Aí ele parou bem perto de mim e falou assim, você não acredita em mim, mas agora você vai acreditar. Você pensa que eu não vou queimar você, mas eu vou te queimar. Queimar dói? Claro que dói, dói, eu sei que dói. Dói em mim, doeu na Tânia, dói em qualquer pessoa. Eu tirei pessoas de dentro do edifício da Piranha. Então por que você queimou a Tânia, se você sabia que dói tanto? Foi um momento, senhora, eu tirei pessoas de dentro do incêndio da Piranha. Por que você queimou a Tânia, se você sabe que dói tanto? Porque foi um momento de desacato dela, de desrespeito, que ela já vinha me desrespeitando. Que desacato? Porque ela disse, ela te enfrentou? Enfrentou, ela sempre me enfrentou. Quando ela estava com gasolina no corpo, ela te enfrentou? Não, senhora, ali ela não me enfrentou, porque automaticamente eu já cobri. Depois que eu voltei, no que eu fiz, é que me apavorou. Eu pedi para ele, me socorre, me acorde, não me deixe aqui. Ele falou assim, eu não vou te socorrer nada, eu quero que você morra. Eu ainda vou acabar de queimar você. Os estudos, eles têm mostrado que os agressores são, normalmente, metade dos casos, né, são pessoas conhecidas, no caso de homicídio de mulheres, pessoas conhecidas, 30% são maridos, companheiros ou ex-companheiros. Então, são pessoas que privam da intimidade da vítima. E isso é uma coisa muito dura. Os homens violentos, os agressores, eles não estão brincando, em geral, quando eles ameaçam as suas mulheres. São crimes anunciados e que, portanto, não podem ser subestimados. Ele arrebentou meu olho. Tive que fazer duas cirurgias. E agora eu estou aqui, né? Batia com quem você? Ele me batia com ferro, com fio, e depois com mangueira também, e depois ele dava as mordidas dele. A delegacia da mulher tem uma pequena amostra das armas mais frequentemente utilizadas nas brigas de casal. Olha, foice de agricultor, pé de cabra, espeto de churrasco, facas de cozinha, as armas mais à mão, facão, pedras, olha o peso dessa aqui. E o porrete de madeira, a melhor prova de que as relações homem-mulher ainda são muito primitivas. Eu acho que é impossível você dissociar esses casos de agressões, de ofensas, de homicídio, até de criminalização do papel, da figura feminina, da nossa herança de escravidão e do patriarcado. A gente teve uma colonização ancorada no homem branco, ancorada no castigo físico, inclusive relacionada à própria igreja, a igreja católica, os jesuítas. Esse arcabouço, esse caldo de escravidão, castigos, conversão forçada à religião e castigos físicos. E a figura do homem, do senhor de terras, do senhor de engenho, dessa colônia muito masculinizada e patriarcal, ela nos traz uma herança que é muito nefasta no sentido da dominação, da opressão à mulher e mais, da propriedade sobre o corpo feminino. Homem é forte, viril, não pode chorar. Mulher é delicada, sedutora, chora por qualquer coisa. São modelos clássicos da nossa cultura. Lições aprendidas desde zentos. O homem, ele é obrigado a ser violento na infância. Vem o menino para casa que apanhou na escola, o que ele ouve? Pô, meu filho, como é que você deixou o cara te bater? Não reagiu? Te bater mesmo? Eu bati uma vez. Uma vez. A hora a coar eu já coei, encostei na parede e encostei. Isso daí eu já fiz. A hora bater tanto que se fosse isso mesmo, marcas físicas, várias vezes, eu já estaria preso já. Pela lei Maria da Penha, né? Você já era da lei? É lógico, né? Virei um ótimo frequentador de delegacia, né? Farmacêutica, mãe de três filhas, casada com um colombiano naturalizado brasileiro. Maria da Penha tinha uma vida tranquila, até o dia em que foi despertada para um pesadelo. Eu acordei com um tiro nas costas, eu escutei um estampido, né? Só que esse tiro foi direcionado para mim. Um tiro disparado por assaltantes que invadiram a casa durante a madrugada. Essa foi a versão contada pelo marido de Maria da Penha na época. Mas tudo não passou de uma farsa. Com as investigações, a polícia começou a desconfiar que foi ele próprio quem atirou na mulher, enquanto ela dormia. Quatro meses depois, Maria da Penha teve a certeza. Dividia a cama com o homem que tinha tentado assassiná-la. Foi o fim da história de um casal que se conheceu na Universidade de São Paulo. E o início de uma trama cheia de contradições. Quando é que você percebeu uma mudança na personalidade dele? No momento em que ele foi naturalizado brasileiro. Então ele já tinha conseguido o objetivo dele. Então ele mudou o temperamento, mudou a conduta dele totalmente, né? E começou a se tornar uma pessoa bastante agressiva. Não só em relação a mim, mas aos próprios filhos. A tentativa de homicídio aconteceu em 1983. O ex-marido de Maria da Penha foi duas vezes a julgamento. Condenado, recorreu e continuou em liberdade. Nesta circunstância, Marco Antônio Herédia Viveros, o único responsável por minha prisão perpétua em cadeira de rodas, aguarda, gozando em total liberdade, que seja determinada a data para ser submetido novamente ao Tribunal do Júri. Eu escutava muito, a justiça de Deus tarda mais no falha, né? Mas eu queria a justiça da terra. E lutei por ela. Ela denunciou o caso à Organização dos Estados Americanos, que condenou o Brasil pela demora em punir o agressor. A OEA solicitou uma indenização. A indenização é um material e uma simbólica. A brasileira que se tornou símbolo do combate à violência doméstica vai finalmente receber uma indenização do governo do Ceará. Maria da Penha vai receber 60 mil reais do governo do Estado. A reparação mais importante foi aquela em que foi criada uma lei. Houve a mudança da legislação brasileira e que foi criada uma lei para prevenir e proteger todas as mulheres brasileiras da violência doméstica. Nós temos no país um alto índice de homicídio de mulheres e que quase uma década depois da lei Maria da Penha foi necessária uma nova legislação, a lei do feminicídio, para tornar mais severas as penas de quem mata mulheres, os crimes de gênero. Então, veja que a gente vai, pouco a pouco, avançando alguns degraus no sentido de uma punição exemplar e do fim da impunidade como forma de coibir ou ao menos reduzir esses crimes contra as mulheres. O IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2015, se debruçou sobre estatísticas relacionadas ao, sobretudo, homicídio de mulheres e chegou à conclusão de que a lei Maria da Penha conseguiu inibir ou reduzir em alguma medida em 10% o número de mulheres assassinadas no Brasil. Você ameaçou ela de morte? Sim ou não? Se ela me traísse? Você não pode ter medo de ir na delegacia. Sabe, não pode. Tem que ir. Não adianta fazer só o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, ele é importante, mas tem que fazer, abrir o processo, pedir para o vizinho testemunhar. Uma das questões que são sempre apontadas como causas do que a gente chama de subnotificação, quer dizer, o que impede as mulheres de registrarem os casos de violência das quais elas são vítimas, uma delas é uma certa vergonha de se expor, ou medo de não ser acolhida, de não ser bem acolhida. Você já sofreu uma agressão física, verbal, ou um crime, uma violência sexual. Você precisa procurar um órgão público, você tem que submeter o seu corpo a exames, a manuseios, no momento de aguda fragilidade. E há a percepção que não é fantasiosa, é real, de que você está sendo julgada por aquelas pessoas que estão ali te ouvindo e te examinando. Então, isso faz com que muitas mulheres prefiram guardar essa dor, a dor da violência, para elas próprias, para não ouvirem coisas do tipo, mas você estava com que roupa? Mas eu sempre te falei para não sair com esse homem. Eu não te avisei, tem todo um ambiente social que ajuda a justificar isso. A gente não tem que ter vergonha porque apanhou, quem tem que ter vergonha é quem bateu. Quem bateu é que sim, ele precisa ser denunciado, porque aí todo mundo vai saber, todos, principalmente os amigos, vão saber como ele é covarde. Muitas vezes a mulher não denuncia a violência, ou até denuncia e depois volta atrás. E nesse caso, o processo podia ser suspenso. Podia. Agora não pode mais. O Supremo Tribunal Federal decidiu que qualquer pessoa, um vizinho, um parente, pode comunicar à polícia as agressões sofridas pela mulher. E a vítima não pode retirar a queixa. A agredida, num contexto cultural, patriarcal, renitentemente patriarcal, mais do que isso, machista como o nosso, a agredida tende a condescender com o agressor. A violência até física, dentro de um quarto, dentro de uma sala, dentro de casa, aniquilou gerações e gerações de mulheres. Quando há violência, não há nada de relação de afetividade, é relação de poder. Chamar a sociedade a participar disso, o sistema de saúde precisa denunciar, se uma mulher chegar com traços de agressão física ou de violência sexual, eles são obrigados a notificar as autoridades policiais, justamente para que a sociedade crie esse ambiente acolhedor. Eu acho que essa regulação é muito importante. A finalidade da criação da lei foi de punir os homens agressores e não punir os homens. E o homem agressor é aquele que não sabe tratar a sua mulher com respeito e dignidade. Então, eu diria que os homens que estão na luta conosco, no enfrentamento da violência doméstica, isso é muito bom. E aqueles que não sabem tratar as suas mulheres com dignidade, que realmente eles merecem ser punidos e que as mulheres denunciem. A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. E de cada cem mulheres assassinadas, setenta foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Ligue 180. Dedos. E eles sabem curtir a vida. A nossa e a dos outros. Dedos abrem portas, janelas e o histórico da fatura da NET. Dedos compram isso, aquilo... Opa, mal aí. Dedos pedem fatura digital e a segunda via da fatura. Trava confrontos épicos. Que brincadeirinha. Dedos estão aqui, lá... Opa, aí não, moça. Minha NET. A NET conectada com você. Bater em mulher é um tipo de violência socialmente aceita? O homem que bate é muitas vezes um herói cantado e valorizado pela música popular brasileira. Ditos populares, piadas e anedotas perpetuam a ideia de que o homem pode bater e a mulher apanhar. O samba tem muita referência à agressão, à ameaças às mulheres. E a gente canta isso com muita naturalidade, sem quase nenhum questionamento. Grandes mestres da MPB compuseram músicas extremamente machistas, que em alguma medida... Não vou entrar no mérito se eles queriam denunciar, criticar ou apenas retratar um ambiente social. Mas, de alguma forma, essas letras, elas nos dão a sensação de naturalização dessa violência contra a mulher. Das agressões, das ameaças, em alguns casos até... Seja de agressão física, até ameaça de morte. Eu poderia citar aqui algumas, mas... Faixa Amarela, do Zeca Pagodinho, que é um grande sucesso, ouvido em todas as rodas de pagode que se vai. Ele vai cantar isso. Se ela vacilar, eu vou dar um castigo nela. Vou lhe dar uma banda de lado, quebrar cinco dentes e duas costelas. Vou pegar a tal Faixa Amarela, gravada com o nome dela, e mandar incendiar na entrada da favela. Essa que era uma donzela, merecedora de toda a devoção, presentes, carinhos, afeto... Se cometer um deslize, será humilhada publicamente na comunidade onde ela vive. Então, é uma naturalização desse ambiente de violência. Mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela. Dar uma banda de frente, quebrar cinco dentes e quatro costelas. Vou pegar a tal Faixa Amarela, gravada com o nome dela. E mandar incendiar na entrada da favela. Vou pegar a tal Faixa Amarela, gravada com o nome dela. E mandar incendiar na entrada da favela. E luar, um drama que o Brasil acompanhou. Marina, quatro tiros na academia de ginástica onde trabalhava. Duas jovens que perderam a vida pelas mãos de ex-namorados. Maria Celso era modelo. Quando se separou do marido, ele se vingou. Me jogou álcool, me passou a chave de braço e me segurou em cima da boca do fogão. Dizendo, se eu não morresse, eu ia ficar tão defeituosa que ninguém ia me querer, ninguém iria me reconhecer. Sete tiros disparados pelo ex-marido, um borracheiro, mataram Maria e Slaine de Moraes em janeiro deste ano. O corpo de Iris Bezerra de Freitas foi esquartejado pelo ex-marido, um desempregado, e jogado em um canal no Leblon, zona sul do Rio. O corpo de Elisa Samúdio, amante do goleiro Bruno, talvez nunca seja encontrado. Depois de espancada e estrangulada, ela teria sido descarnada e comida por cães. No dia 25 de maio, Luisa Brunet postou essa foto na sua rede social e escreveu A maquiagem forte esconde o hematoma da alma. Mas o que realmente a maquiagem escondia, você vai ver agora. E a imagem é chocante. O hematoma estava no rosto de Luisa. Consequência, segundo ela, de um soco dado pelo ex-companheiro, o empresário Lírio Parisotto. O machismo predominava em todas as instâncias dos poderes, né? E nada era feito para que a mulher vítima de violência doméstica, ela pudesse sair daquela situação viva. Porque muitos morreram porque não tiveram condição de sair numa situação de violência tão grave como é a doméstica. Mas o medo que eu tenho das ameaças dele é tão grande que ele pede para fazer uma comida, eu faço. Porque ele tentou me matar e não conseguiu, posso é que ele tente de novo. Tá entendendo? Quero justiça, né? Quero justiça, né? Quero justiça.